A liturgia da palavra desta sexta-feira da vigésima quinta semana do Tempo Comum nos apresenta Jesus, que se retira com os seus apóstolos para um lugar deserto, fora da multidão, fora do cotidiano, e Jesus se retirando com os seus apóstolos, Jesus, estando ele num lugar calmo, tranquilo, depois de ter feito um momento de oração, Jesus faz duas perguntas para os seus apóstolos, primeiro Jesus pergunta, o que as pessoas dizem de mim lá fora, o que as pessoas estão falando de mim, quem eu sou para as pessoas? E aí os discípulos, os apóstolos começam a dizer, olha mestre, uns dizem que o senhor é João Batista, que voltou, outros dizem que é as Elias, ou um dos antigos profetas que ressuscitou. Então, Jesus ouve as respostas da primeira pergunta, mas logo em seguida ele muda o foco da pergunta, e Jesus se direciona diretamente a ele, aos apóstolos, e para vocês, que caminham comigo, que estão comigo há alguns anos, quem eu sou para vocês? E imediatamente nos diz o evangelho, que Pedro se levantou, e em nome dos apóstolos, ele disse, o Cristo de Deus, Pedro respondeu corretamente, se bem, que ele não havia ainda compreendido plenamente quem era Jesus, porque para Pedro e para os apóstolos, até aquele momento, Jesus iria se tornar o rei de Israel, que iria restabelecer o reinado de Israel, iria fazer Israel se tornar um grande rei, eles não haviam entendido que Jesus veio para construir, não o reino deste mundo, mas o reino eterno, o reino dos céus, mas até este momento, mesmo Pedro tendo respondido corretamente, eles não haviam ainda compreendido, então é verdade que Jesus depois, logo em seguida, vai dizer, o filho do homem, irá sofrer muito, irá ser preso, morto, e ressuscitará no terceiro dia, mas, o foco da liturgia, está justamente nesta pergunta que Jesus fez aos apóstolos, e para vocês, quem eu sou? E esta pergunta hoje, ela é feita a cada um de nós, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? E nós temos que dar a nossa resposta, e como sempre digo, quando leio este trecho do Evangelho, a resposta que nós temos que dar a Jesus, não é apenas com palavras, certamente todos nós que estamos aqui, sabemos que Jesus é o filho de Deus, é o próprio Deus, nós poderíamos dar a nossa resposta imediatamente, mas a resposta que Jesus espera de cada um de nós, não é apenas com palavras, que também são importantes, mas é com a nossa própria vida, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de agir, na medida que eu sou capaz de amar o meu próximo, na medida que eu sou capaz de perdoar, na medida que eu sou capaz de ajudar aqueles que precisam, então quando eu faço estes pequenos gestos de caridade, perdão, compaixão, ajuda ao próximo, eu já estou dizendo, em outras palavras, que conheço a Jesus, porque para dizer que conhecemos a Jesus, nós temos que nos comprometer com Ele, eu só posso dizer que conheço a Jesus, na medida em que eu me comprometo com Ele, como? Abraçando as nossas cruzes de cada dia e abraçando a cruz de Jesus, eu só posso dizer que conheço a Jesus, na medida em que eu sou capaz de abraçar e carregar as minhas cruzes, e a cruz do próprio Jesus. Então, dizer que conhecemos a Jesus, significa dizer que estamos comprometidos com Ele, que queremos caminhar com Ele, que estamos dispostos a fazer um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia, um caminho de conversão, e um caminho também de construção do seu reino. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Ageu, nós vemos que Deus, através do profeta Ageu, convoca o povo a construir para Ele um templo, uma morada, e nós também somos convocados a construir neste mundo o seu reino, o reino de Jesus, este reino de paz, este reino de amor, este reino de justiça. E o mundo que nós vivemos hoje, precisa mais do que nunca, de paz, de amor e de justiça. Que nós, então, possamos pedir isto, isto a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.